Passam noites madrugadas Dia assim não muda nada, minha vida é sempre igual Tô vivendo sem sentido, um amor mal resolvido Me fazendo tanto mal Sei que não é culpa sua, se agora é a rua Minha casa é o meu lugar Mas não dá pra esconder Eu preciso de você Como o ar pra respirar Preciso de você aqui Não dá mais pra viver assim Sofrendo desse jeito Com esse amor no peito E você longe de mim Preciso de você Aqui Não dá mais pra viver Assim Prefiro então morrer Se ficar sem você Pra mim já é o fim Passam noites madrugadas Dias e não muda nada Minha vida é sempre igual Tô vivendo sem sentido Tô vivendo sem sentido, um amor mal resolvido Me fazendo tanto mal Sei que não é culpa sua, se agora é a rua Minha casa é o meu lugar Minha casa é o meu lugar Mas não dá pra esconder Eu preciso de você Como o ar pra respirar Preciso de você Aqui Não dá mais pra viver Assim Sofrendo desse jeito Com esse amor no peito E você E você longe de mim Preciso de você Aqui Não dá mais pra viver Assim Prefiro então morrer Se ficar sem você Pra mim já é o fim Preciso de você Aqui Não dá mais pra viver Não dá mais pra viver Sofrendo desse jeito Com esse amor no peito E você longe de mim Preciso de você Aqui Não dá mais pra viver Assim Prefiro então morrer Se ficar sem você Pra mim já é o fim Prefiro então morrer Se ficar sem você Pra mim já é o fim E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?